Interrompemos a reportagem, atenção, polícia militar acaba de confirmar que encontraram o helicóptero que caiu aqui na Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo. Teria sido na cidade de Paraibuna, essa é uma cidade, até enquanto eu converso com vocês aqui e vou abrindo no mapa para poder mostrar para vocês, Paraibuna, por exemplo, para quem vai para Caraguatatuba, quem vai para Caraguatatuba pela Rodovê dos Tamoios, por exemplo, passa pela cidade de Paraibuna. A informação da polícia militar é que é na região de Paraibuna. Essa é uma cidade que fica aqui no interior do estado de São Paulo, aqui da cidade de São Paulo, por exemplo, se a gente quisesse chegar até lá, daria em torno de duas, duas horas e meia. Lembrando que quando nós falamos com os representantes das buscas, eles disseram que Paraibuna estava entre as cidades, dentro desse cronograma de buscas. Agora, onde exatamente em Paraibuna ou na região de Paraibuna, não sabemos, porque você tem a represa de Paraibuna também. Uma represa bastante grande, isso que fica no entorno ali do rio Paraíba, que é um rio de muita extensão que tem aqui no estado de São Paulo. Então, a informação que acaba de chegar para a gente é que encontraram, e vou checando aqui com vocês, tá? O helicóptero foi avistado pelo Águia, a aeronave da polícia militar. Próximo, acabei de falar aqui sobre a represa e realmente foi próximo da represa de Paraibuna e o que acontece, atenção, neste momento, os agentes estão indo por terra até essa região de Paraibuna. A gente está falando, então, da organização também da Polícia Militar e da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo. Os agentes que trabalham, que atuam naquela região, além de representantes aqui da capital, muita gente que está se encaminhando além dos agentes que já estavam na região, atentos a tudo isso que aconteceu, estão se encaminhando para poder conferir o que exatamente foi encontrado. Lembrando aqui, nós estamos falando de um Robson 44, que é o modelo do helicóptero que caiu, um helicóptero na cor cinza, que caiu na véspera do Réveillon. Quatro pessoas a bordo, o piloto, mãe e filha e também um amigo. Todos eles desaparecidos desde então, então, atenção para este breaking news que nós estamos rodando aqui na CNN Brasil. A informação de que foi encontrado o helicóptero, hein? Uma das informações mais importantes dos últimos dias, porque nós estamos aqui acompanhando a todo momento os desdobramentos das equipes por solo, por terra e também pelo ar, né? Todas as buscas que ocorreram. Eu vou mostrando aqui para vocês de qual região exatamente a gente está falando, aqui do estado de São Paulo, localizando para vocês, tá bom? Tudo o que a gente está recebendo. A informação de agora é que helicóptero avistado pelo Águia, pertinho da represa de Paraibuna, os agentes estão indo por terra e não há confirmação do estado das vítimas. Ou seja, não foi informado se essas vítimas estão vivas ou se encontraram o corpo dessas pessoas, tá? Essa é uma informação bem importante, porque nós estamos aqui ao vivo para todo o Brasil e com toda certeza parentes e conhecidos das vítimas estão nos ouvindo neste momento. Então, atenção para você que nos ouve. Não há informação sobre o estado das vítimas, tá bom? A informação de momento. Enquanto você acompanha as imagens das buscas e toda a atividade da polícia, eu mostro aqui para vocês onde que fica essa região. Ó, vou mostrar, eu vou caminhar aqui para o telão, tá, gente? Breaking News, estamos ao vivo, 9 horas e 51 minutos. Estado de São Paulo, tá bom? Para localizar inicialmente vocês, tá? Aqui eu tenho a cidade de Mogi das Cruzes. Você que conhece aqui a região vai se localizar lá em cima. Cidade de 700 mil habitantes, São José dos Campos. Para quem faz São Paulo, Rio de Janeiro, tá aqui, ó. Eu vou riscar para vocês onde fica a rodovia Presidente Dutra, tá? Aqui é a rodovia Presidente Dutra, que corta todo o estado de São Paulo. Onde é que fica a cidade de Paraibuna? Aqui, ó, pessoal. Aqui é a cidade de Paraibuna. As pessoas que vão... Qual que era o destino dessa aeronave? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no mapa. Essa aeronave, ela saiu da cidade de São Paulo e estava indo em direção à Ilha Bela, tá? Então, o que a gente tem de trajeto aqui? Eles saíram, fizeram essa rota aqui que vem sobrevoando um pouco em cima de São José dos Campos e fazem essa curva, estão acompanhando, sentido Ilha Bela, ó. Tô passando aqui a seta em cima de Caraguatatuba e aqui para baixo é onde está a Ilha Bela, que é o destino, tá? Para onde eles estavam indo. Todas essas cidades aqui em volta tinham passado por todo esse esquema de busca, tá? A gente tá falando de Natividade da Serra, Cidade de Jambeiro, Santa Branca. Aqui embaixo também você tem as outras cidades que fazem parte de toda essa região. Agora eu vou dar um zoom aqui, deixa eu tirar essa marcação e mostrar para vocês o que é o rio... A Represa de Paraibuna, tá? Ó, vocês estão vendo aqui? A gente tem Paraibuna aparecendo, uma cidade que fica ali às margens da Rodovia dos Tamoios. Então você tem a cidade de Paraibuna, a Rodovia dos Tamoios, que é essa rodovia que tá aqui descendo, a região que eles dizem que há vestígio do helicóptero é nessa aqui, no entorno da Represa de Paraibuna. Estão vendo aqui onde eu tô circulando? Essa Represa de Paraibuna é uma das saídas do rio Paraíba, que corta todo o estado de São Paulo. Então, neste momento, os policiais avistaram vestígios dessa aeronave aqui nessa região de Paraibuna. Reiterando para vocês, o Águia da Polícia Militar, então, fez a visualização ali no local, encontraram, então, vestígios da aeronave, os agentes estão indo por terra e todos fazendo esse trabalho. Opa, essa imagem? Atenção, hein? A imagem que acabou de chegar. A gente retira a tarja um pouquinho, que a gente consegue visualizar alguma coisa. Vamos ver, ó. Vocês estão vendo que tem umas copas das árvores que estão falhadas? Ou seja, como se tivesse passado algo por cima e cortou a copa das árvores? Ah, aqui dá pra visualizar. Aqui embaixo, essa lateral cinza que tá aparecendo pra vocês é do helicóptero, tá bom, pessoal? Acompanha... Aí, ó, pronto. Puxa a vida. Vocês estão vendo ali o helicóptero? Bom, a polícia confirmou que é o helicóptero. É claro que a gente tá mostrando uma imagem com alguma segurança pra vocês, né? Pra não expor qualquer imagem adversa e sensível. Nós estamos vendo, então, do alto. Você vê que parece ser um bastão de aço, né? E ali, o detalhe dessa aeronave, a cor cinza. Agora, os policiais vão identificar se ela, por exemplo, pegou fogo na queda ou não, tá? Então, aí você tem muitas árvores. Vocês estão vendo a dificuldade pra poder encontrar? É isso que o comandante do Corpo de Bombeiros narrou pra gente. Quando você tem muitos, muitos quilômetros quadrados de mata densa, fechada, numa região de serra, região difícil. Por exemplo, a visualização agora, nessa imagem, você consegue visualizar. Em tempos de serra fechada, por exemplo, hoje tem virada do tempo no litoral norte do estado de São Paulo. O tempo aberto agora ainda estava aberto. Se tivesse na condição precária, nós não veríamos nem essa imagem direito da Copa das Árvores, porque realmente é uma região muito densa e prejudica a visualização. Agora, com um pouquinho mais de zoom pra vocês. Estão vendo? Atenção, então, breaking news aqui na CNN, nesta sexta-feira, 12 de janeiro de 2024, às 9 horas e 55 minutos, está aí pra vocês na tela a imagem feita pela Polícia Militar do estado de São Paulo. A aeronave, então, no chão, alguns pedaços do que sobrou do equipamento dessa aeronave, de partes dessa aeronave. A gente está falando de um helicóptero, um Robinson 44, que tem algumas particularidades, né? Quando você compara com veículos, você tem, por exemplo, carros grandes, SUVs e carros de passeio menores. Quando a gente compara com helicópteros, eu vou usar essa base de comparação pra vocês, tá? O Robinson 44, ele é uma aeronave um pouquinho mais compacta, tá? Ele não é daqueles aviões muito grandes. Tanto que você tem, pra poder voar num hobby, que é assim que o pessoal chama, você tem, inclusive, limite de peso. Dependendo do peso, você tem uma limitação da quantidade de pessoas que vão dentro da aeronave. No dia da queda desse helicóptero, eram quatro passageiros, aliás, três passageiros e um piloto, né? Então, quatro pessoas dentro da aeronave que caiu no domingo, dia 31 de dezembro de 2023. Deixa eu caçar aqui pra ver o que é que tá chegando de informação pra mim. Nós estamos já com equipes de reportagens se aproximando do campo de Marte. E vejamos aqui, ó, essa foto que você está vendo foi postada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Qual a descrição informada por eles, tá? Em andamento a operação, equipes da Polícia Militar acabam de localizar o helicóptero desaparecido há 12 dias, que tinha como destino o litoral norte aqui de São Paulo. Isabelle Saleme está com a gente também nesta cobertura. É breaking news. Depois de 12 dias foi encontrado o helicóptero que desapareceu na véspera do ano novo. Isabelle Saleme. Oi, Elisa. Bom dia pra você, bom dia a todos que estão com a gente. Olha, nesses 12 dias eu conversei bastante com os familiares, estava um clima de muita ansiedade, muito desespero. E a expectativa era realmente de que essa aeronave fosse encontrada. A todo momento eles só falavam isso. Bom, como você disse, né, essa aeronave foi encontrada pela Polícia Militar aqui de São Paulo. As informações estão chegando agora ainda porque eles estavam, eles avistaram essa aeronave quando eles estavam fazendo um sobrevoo ali pela região. E aí, agora eles vão descer até o local, tentar encontrar um local ali pra eles poderem descer pra poder verificar se há ainda, como estão os passageiros, se eles estão bem, se eles estão com vida aí no local. Bom, as informações estão chegando a todo momento. Foi confirmado pela Polícia Militar, então, de São Paulo que essa aeronave foi localizada. Ela decolou do Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo, no último dia 31 de dezembro, só pra relembrar, né, o caso, ia com destino à Ilha Bela, no litoral norte aqui de São Paulo. O que que acontece? Durante o voo, o piloto teve diversos problemas, dificuldades por conta do mau tempo, inclusive. Uma das passageiras chegou até a postar fotos, mandar fotos pra família, falando a respeito desse mau tempo, que tava assustando ali a família. Ele chegou a fazer um pouso de emergência em uma região, mas depois ele resolveu retomar esse voo com destino de volta a São Paulo. Como eles não conseguiram chegar no litoral norte, eles iam retornar ao Campo de Marte, mas depois, esse avião, cerca de duas horas depois de ter decolado, ele acabou perdendo contato e saindo dos radares. Mas e aí começou uma busca que tá mobilizando aí não só a polícia militar, mas também a polícia civil. A prefeitura de São Sebastião, inclusive, que conseguiu algumas imagens ali desse helicóptero, que seria desse helicóptero, também tava ajudando nessas buscas, além da Força Aérea Brasileira que tem feito essas buscas. Hoje seria o 12º dia de buscas a essa aeronave. Inclusive, de manhã, logo cedo, eu consegui conversar com uma familiar das pessoas que estavam ali e ela me disse o seguinte, que já tava sem esperança de conseguir localizar essa aeronave. No entanto, eles estavam seguindo, eles estavam agora há pouco, inclusive, numa torre ali na Rodovia dos Tamoios, que teria sido o local que recebeu ali os últimos contatos feitos pelo celular do piloto. Relembrando quem tava, então, na aeronave. Além do piloto, havia também um empresário de 41 anos que mora aqui na capital paulista e duas mulheres. Uma delas, de 46 anos, é amiga desse empresário e a filha dela, de 20 anos, também estaria ali nessa aeronave. Como eu disse, eles estavam seguindo em direção à Ilha Bela, no litoral norte, aqui de São Paulo. Iriam passar ali algumas horas, era um voo de bate-volta, segundo a família informou, né? Iam ali passar algumas horas e retornar à capital paulista, mas eles nem conseguiram chegar à Ilha Bela. Nesse trajeto, já houve esse problema com mau tempo e eles acabaram tendo que fazer esse pouso forçado. Depois, o piloto resolveu retomar o voo e aí o avião acabou, o helicóptero acabou desaparecendo. Elisa, a gente tá acompanhando esse caso de perto. Daqui a pouco, eu chamo com mais informações. Muito obrigada, Isabel e Saleme. Enquanto a gente permanece com as imagens que estão aparecendo aí na tela, ao lado direito, então, é a imagem que foi publicizada ontem, que registra, de fato, ali uma aeronave. Essa imagem que vocês estão vendo, inclusive, ela é das rodovias, assim, é bastante típica a imagem das rodovias ali que cortam essa região do Vale do Paraíba. Aí você tem uma abertura em meio à mata, porque a passagem de uma rodovia e a cidade vai se expandindo também, né, as beiras da rodovia. Mas se você se desloca 500 metros pra dentro, é mata totalmente fechada, com exceção de onde há agricultura, cultivo e gado e tudo mais. Se não, é imagem de mata fechada. Nessa foto, no canto esquerdo da tela, que é a imagem, atenção pra você que acaba de chegar aqui na CNN, nas 10 horas e 1 minuto, estamos em Breaking News, A imagem do lado esquerdo da tela é a do helicóptero. Polícia Militar do Estado de São Paulo acaba de informar que o helicóptero foi encontrado. Você vê a altura das árvores, a copa das árvores dificultando a visualização lá de baixo. Então, é uma pequena clareira que abriu-se em meio à mata por causa da queda do helicóptero, que pelo peso, né, que ele acaba se transformando, você já tem o peso do helicóptero, junto com a velocidade da queda, contando com as hélices, ele foi naturalmente abrindo um espaço em meio à mata. E por isso, houve essa pequena visualização. E a gente fica imaginando aqui até o estado de atenção da equipe que estava no momento do helicóptero fazendo as buscas, né? Quando você, eventualmente, tem algum sinal, o helicóptero que retorna ali até eles constatarem que, de fato, tinham encontrado essa aeronave. Porque nós estamos falando de quase duas semanas de equipes altamente especializadas. É o pessoal da Força Aérea Brasileira, ali ao lado direito aparecendo a imagem das buscas. É um pessoal altamente especializado, gabaritado, com treinamentos muito criteriosos para fazerem esse tipo de busca. Tamanha dificuldade, 12 dias sem haver qualquer sinal dessa aeronave. Bom, o que a gente tem de informação visual é essa do lado esquerdo que está aparecendo. Falaram que ele foi encontrado próximo à represa de Paraibuna. Paraibuna que é a cidade que fica no litoral norte do estado de São Paulo. Eu estou falando no litoral, a cidade em si não fica no litoral. Ela é Vale do Paraíba, ela é interior do estado, não litoral. Mas ela é uma cidade que fica na beira do início da Serra do Mar. Aí, ao lado direito, é como esse local que vocês estão vendo fica em condições de paredão de nuvens. Fica tudo totalmente fechado e você não consegue visualizar qualquer coisa. Então, ali no lado esquerdo, a imagem nos mostra que eles tiveram uma janela de abertura do tempo em que você teve uma abertura das nuvens e que possibilitou uma série de fatores para que, nesse momento, as equipes conseguissem visualizar essa aeronave. As informações que chegaram, vamos a... As pessoas que estavam a bordo do helicóptero. No linguajar das informações oficiais, eles estão dizendo que as vítimas... O estado das vítimas ainda não foi identificado, tá? Como é um local muito difícil de você conseguir chegar, esse helicóptero que encontrou a aeronave, ele também não consegue fazer um pouso. Eles conseguem outras medidas, como, por exemplo, eventualmente por um cabo de segurança, e a polícia é muito gabaritada para isso, né? Equipes de resgate, de salvamento. Com um cabo de segurança, eles conseguiram descer ali no meio. Mas aí precisa de toda uma estrutura para ver, lógico, a segurança desses integrantes da polícia militar. Por terra, você não tem uma estrada que fica ali do ladinho de onde esse helicóptero caiu. Então, você não consegue, com celeridade, não consegue, com rapidez, chegar até esse local. Eles vão ter que contar com as equipes que vão por meio de trilhas que eles vão abrindo, né? Para poder identificar de que maneira conseguir chegar. O mais importante é ter a localização, então, de onde está essa aeronave, que foi encontrada pela polícia militar. Obrigado. Obrigado.